Olá pessoal, tudo bom? Você está no canal do Óbvio Suponho e Soraya e hoje nós estamos na série Asanas, aquela série que eu explico os Asanas de órgão um a um, devagar, para que você possa olhar o tutorial várias vezes e entender os detalhes, ok? E hoje nós vamos ver a postura Utica Pássaro, conhecida como postura da cadeira. É uma postura de pé que trabalha todo o corpo, todo, todo o corpo, desde o pé até a ponta da cabeça. É uma postura bem completa. Mas antes de começar o tutorial, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva. Se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante. E também aperte lá o sininho para você receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo, ok? E se você gostou de algum vídeo, gostar de algum vídeo em especial, uma playlist das que eu tenho aqui no canal, indique com um amigo, compartilhe com um amigo seu, ok? Então vamos álcool. Então a gente começa assim, ó, de catástrofe. A gente vai abrir as pernas de armadura da bacia, ok? Abrindo as pernas de armadura da bacia, vai dobrar os joelhos, e aqui eu preciso prestar atenção em botar, em colocar, posicionar a minha patela, essa parte aqui do joelho. A patela tem que estar na direção entre o dedão e o cima do dedo. Então você pode olhar mesmo, posiciona a patela entre o dedão e o cima do dedo, dobra bem o seu joelho e deixa a sua bacia pesar, sente o peso da sua bacia. Ok? Então, a gente começa dessa costura daqui, eu preciso ter uma base boa, então eu preciso descer bem no meu quadrinho. E aí eu vou elevar os meus braços para o alto. E se for possível, eu desço um pouco mais, elevando os braços para o alto. Deixa a sua coluna inclinar naturalmente, nem incline demais, nem force demais a curvatura da coluna. E também, não force ao contrário, tentando retificar a sua coluna. Deixa a coluna inclinar naturalmente, nem direto que você vai descendo. Se preocupe em alongar bem os braços para o alto, deixe o braço bem do lado da orelha. Essa é a postura da cabine. Ok? Se você puder, você desce mais ainda. Então, você vai no seminite. Olha lá para a patela do joelho, vê se ela está na posição correta. Fica algumas costuras. Fica algumas respirações. Viu o que você aguenta? Para facilitar o alcanamento da coluna, eu sugiro que você olhe para frente. Não vai virar para baixo? Olha para frente. Quer dizer, deixar o queixo paralelo ao chão. É isso aí. Vou fazer para o outro lado e não variantes. Essa postura. Ok? Então, você pode. Descer. Dobrando o joelho e descendo esse quadril, mantendo o calcanhar no chão. Mas agora, a gente vai experimentar atirando o calcanhar no chão. Para dar um pouco mais de estabilidade, eu sugiro que você junte os pés. Ok? Então, vamos juntar os pés. Vamos dobrar bem o joelho. A gente vai entrar em um ticatássamo. Entramos no ticatássamo. E agora, uma vez que eu estou lhe descantássamo, eu vou tentar atirar o calcanhar no chão. E ficar um pouco mais. Cássamo nos ombros. Queixo paralelo ao chão. O meu por frente. Fica. A gente deixa o seu pulo naturalmente curvada. Sem forçar. Braços alumbares para cima. E se der, você vai descendo, descendo, descendo. Até, descer completamente. Porque é só um exercício. Se você quiser trabalhar bem essa sustentação. Voltemos para a última passada. Pé de no chão. Fica um pouco mais. Desce um pouco mais o quadril. Mais uma restrição. E estica. Então, eu sugiro que você fique de 3 a 5 respirações em descapacidade. Ok? Espero que tenham gostado dessa postura. Ela é bem desafiante. Ela trabalha toda no esportivo das pernas. Principalmente, essa lateral da sua perna. Trabalha o abdômen. Trabalha costas, braços. Tudo. Ela é bem completa. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo sobre asas. Tchau.